Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Nós estamos aqui com o presidente da colônia Z43, Sérgio Vani Quadros. E eu queria ver com o Sérgio Vani, qual é a situação atual dos pescadores em relação ao recebimento do seguro-defeso? Pois é, Kevin, eu vim justamente esclarecer alguns fatos que inclusive vi numa reportagem do Lagoa TV, hoje pela manhã. E você pode saber que acompanha o nosso trabalho direto e sabe muito bem que a colônia Z43 sempre trabalhou visando o pescador e o agricultor. Digo o seguinte, quando a colônia de pescadores de Itapes foi fundada, tinha mais ou menos uns 4 ou 5 pescadores, num total de mais ou menos, passando de 60 pessoas. O resto do pessoal que ajudou a fundar a colônia, não desmerecendo o pescador, foi os agricultores que fazem parte do Sentinela do Sul. Então foi interesse deles, certo, vir para Itapes e juntamente com nós fundar a colônia. Foi feito duas tentativas, em que a primeira tentativa, alguns pescadores fizeram tumulto. O presidente da federação se negou a vir na segunda vez, mas com muita conversa, a gente esteve lá e pediu para ele vir, que a gente estava com tudo montado e aconteceu a colônia de pescadores. Até então, muito poucos pescadores se preocupavam com a colônia de pescadores, mas sempre foram bem atendidos, sempre de forma educada e sempre se teve uma grande satisfação em fazer esse tipo de trabalho para o pescador. Eu admiro muito o trabalho também dos vereadores, a que fizeram esse trabalho, ajudando a liberar o seguro-defeso, com uma vírgula. A Juliana não pôde estar aqui hoje, mas digo o seguinte, a Juliana se empenhou diretamente, largou toda a família dela, a filha pequena, para trabalhar visando o melhor, para trabalhar só em cima do seguro-defeso. Ficou durante dois meses no escritório, onde eu cedo o espaço e toda a organização da colônia juntamente com o meu escritório. A colônia sempre fez pedidos. Desses pedidos, pedimos computador, pedimos impressoras, pedimos, enfim, ajudas para que nós possamos melhorar o trabalho. Até hoje não se houve retorno nenhum desses pedidos. Sr. Giovanni, qual é a função da colônia de pescador? A função da colônia de pescadores de TAPS é defender diretamente o agricultor e o pescador e trabalhar em comum acordo, o que não está havendo. Parece que os pescadores não estão satisfeitos com o trabalho da colônia. A contar que a gente trabalha, já fomos agredidos, de todas as formas, e se vem fazendo um trabalho onde o Ministério da Pesca, a Marinha do Brasil de Porto Alegre, a Marinha do Brasil de Rio Grande, vieram aqui e nos parabenizaram pelo nosso trabalho. Então, não é muito pouca coisa. Nos passaram que nós somos a colônia da costa mais organizada que tem. Sr. Giovanni, em relação ao seguro-defeso, o que acarretou esse atraso no pagamento do seguro-defeso para os pescadores? Não só para uma parte, mas para todos os pescadores da colônia de TAPS e acho que não só TAPS. Olha, a Juliana já havia me passado, antecipando informações, e, pelo que eu sei, o computador do INSS não aceitava o computador da Receita Federal. O nosso trabalho foi feito. Ela foi mais ou menos umas dez vezes, regularizou todos os pescadores, todinhos, na Receita Federal, para passar para o INSS. TAPS, se não passaram, não foi culpa nossa. Agora, a gente tem todo esse trabalho, onde a comunidade não enxerga, não vê. A gente é o último a aparecer, e aí vem dois vereadores aqui, e eu não estou reclamando do trabalho deles, só reclamam do seguinte, por que não nos comunicaram? As coisas não funcionam por causa disso, poderiam ter nos comunicado. Eu vou levar o assunto para o Ministério da TAPS e para a Federação. Eu acho que passou do limite. Todo esse caso que ocorreu, você acredita que foi uma falta de comunicação entre as partes? Acho que foi uma falta de comunicação, e até também por ter um... A gente ser uma entidade que representa o agricultor e o pescador, parece que o pescador não aceita. Então, eu acho que vai sair uma nova eleição, está se prevendo uma nova eleição, as contas estão em dia. Por quê? Porque muita coisa a gente paga. O pescador, a mensalidade é R$ 10, ele vai pagar quando ele precisa. E a colônia não vive só quando precisa, a gente tem que manter a colônia. A maioria dos pescadores vão lá só uma vez por ano para regularizar papel e aí acertam um pouquinho. Mas assim, daria para se manter normalmente, a gente não consegue se manter. Vou pedir de novo o apoio do pessoal e que qualquer coisa que houver entre em contato conosco. A colônia tem um presidente, tem uma vice-presidente, tem uma diretoria, só que agora a coisa ficou meio espaçosa. Então, acho que daqui para frente, nós vamos trabalhar em cima do regulamento. O que consta o regulamento, nós vamos trabalhar em cima do regulamento. Eu achei um absurdo isso, porque a gente vem fazendo um trabalho muito bom, muito bacana, e vem trabalhando de verdade. E o pessoal não reconheceu, tanto o pessoal da colônia, quanto o pessoal dos vereadores. Poderiam ter pelo menos uns comunicados que iam fazer esse favor. Entende? E aí a gente ficou por ruim na comunidade. Eu acho que não é assim que funciona. Essa parcela de pescadores que faltava receber é de torno de 40 pessoas. Mas a colônia tem mais de 120 associados. Quer dizer que a colônia de pescadores conseguiu beneficiar ou auxiliar o início, o 100% deles? Olha, quando se trata em defeso, se trata em carteira, se trata em... não se vive só de defeso. Entende? Parece que o pescador não pesca. Mas, no momento do defeso, alguns pescadores estão pescando. Inclusive, alguns que são contra a colônia. Essas pessoas, então, o que eu tenho para te dizer? Quando ficaram essas 40 pessoas para trás, outras, muitas, já tinham recebido o defeso. Então, não foram todas lesadas. Entende? Só que teve algumas que o sistema não aceitou. Não sei por quê. A gente não é culpado disso. E eu gostaria de explicar novamente. A culpa não é nossa. A culpa é entre MSS e Receita Federal. A nossa parte foi feita.